A coordenadoria do Centro Pop, Casa de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou quarta-feira, dia 21, um almoço para os atendidos que festejam o aniversário entre os meses de abril e junho. A comemoração contou com uma feijoada preparada com doações da sociedade e teve direito a bolo de aniversário e refrigerante. Seguindo as diretrizes que o prefeito colocou de todos os trabalhos, procurassem ser o mais humanizados possíveis. A gente aproveitou uma comemoração que já tinha aqui no equipamento, dos aniversariantes, e aproveitou para inserir grande parte da comunidade. Então a gente pode ver que aqui estão em presente autoridades da igreja, que estão aqui mostrando apoio. Mostrando apoio por quê? Porque eles estão percebendo que aqui a gente está implantando um trabalho diferenciado. Temos recebido elogios de todas essas autoridades. É muito importante para a gente esse momento de integração dessas autoridades, da comunidade em geral. Estamos aqui, vamos fazer um almoço em conjunto, mostrando essa interação que a sociedade vai fazer o possível, vai trabalhar junto com o poder público para inserir e realmente causar uma transformação na vida dessas pessoas. Aí há pouco encontrei um homem que está aqui, me dizia, eu já encontrei serviço e vou sair para cuidar como caseiro, um trabalho. Fiquei muito feliz de ouvir essas possibilidades. Pessoa que chega aqui sem nada, sem apoio, sem parentes, sem amigos, encontra alguém que o ajuda a se reinserir na sociedade como filho de Deus, como homem com dignidade e com esperança. Nós sempre fizemos um lanche da tarde, alguma coisa mais simples. Hoje nós conseguimos só através de doação todos os produtos, fizemos uma feijoada e estamos proporcionando um almoço diferente para os aniversariantes. Você que está próximo deles, como que você vê a reação deles ao receber uma festa de aniversário como essa? Em primeiro lugar, eles se sentem pertencentes ao lugar, o que é muito importante para a gente. Segundo, eles ficam eufóricos porque eles ajudaram a fazer a organização, eles participaram disso, o que é muito importante, porque é para eles. Então a gente não dá nada pronto, eles que ajudam a participar de tudo, de todo momento e eles gostam muito de ter isso, porque eles se sentem realmente valorizados. Bem recebidos. Sim, bem recebidos e valorizados. Resgatar, mostrar que existe um outro caminho a seguir, de eles serem reinseridos na sociedade, serem novamente, vamos dizer assim, estarem novamente com seus familiares, levando uma vida dentro daquilo que a gente gostaria que todos estivessem, não abandonados. E acho que esse é o maior objetivo desse projeto. E essa confraternização aqui é para trazer a sociedade, para ver um pouco disso, conhecer esse trabalho que está sendo feito, de uma forma diferenciada. E assim como o prefeito, o senhor também é um homem dinâmico, além de vice-prefeito, médico, também tem habilidades na cozinha, e veio ajudar hoje? Não, eu só mexo, só. Ajuda, eu sou curioso, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas é curiosidade mesmo. Aprendendo com elas aqui, elas que são as mestres cucas, né? É muito importante esse envolvimento. Aprendiz de cozinheiro. E esse envolvimento é muito importante. Não, é gostoso, faz parte. Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que teremos, aleluia. Eu acho bacana isso que está acontecendo. O pessoal tem colaborado, sim. Um lugar onde tem procurado... vive sempre de doações e, graças a Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar, né? E as pessoas que vêm ajudando esse lugar, sim, para estar mantendo ele de pé. Eu, particularmente, tenho gostado bastante e fico bastante contente sobre isso. Qual que é o sentimento que você tem? Um sentimento de muita alegria, de ter pessoas boas, assim, do meu lado, sabendo que pode contar com elas para qualquer momento. Há um ditado que diz assim, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então, nós temos que atuar em todos os lugares, inclusive neste, em comunidade, porque o ecumenismo está aí. Não podemos só ser isso, ser aquilo. Nós temos que ser um todo. Temos que ser porque Jesus veio para todos. Então, o nosso trabalho tem que ser um trabalho que nós vamos... Não conheci aqui esse trabalho, e isso, para mim, foi uma novidade, quando eu fiquei sabendo. e nós, como da Pastoral da Sobriedade, queremos, de alguma forma, ajudá-los. Então, nós viemos para cá, fomos convidados exatamente para conhecer o trabalho, para ter uma reunião com eles e ver quais as prioridades que nós podemos atendê-los. É Ele autor da fé, do princípio e ao fim de todos os teus tormentos.